Música Alexa, Zona, Zona Carneiro Long long Não briguei Não briguei Não briguei Eu urro Eu vim fazer minha rima, cê sabe que eu tenho atitude Pode ir pra que eu aperto R, xd, x Yours Tem que entender Porque agora eu chego e é simcarra Porque quando eu to na sua frente Eu causo o terror Você tem que entender Porque eu passo uma rima pesada, essa ideia, eu passo uma rima bolada Não é terror, você é comédia, porque eu vou ter que te falar Se eu sigo caout é pra te matar, ainda não entende que não existe lugar onde você pode me alcançar Ah, só que eu vim do fundo do lodo, até os 45 do último aqui tem jogo Irmão, cê não entende, causa alvoroço, o terror que eu conheço se encontra no calabonço Porque minha mente conversa comigo, e dentro das virtudes sou homem convicto Cê tá entendendo que eu perfuro igual cacto, mas eu sou de santo, por que o diabo não fiz pacto? Você não fez pacto, mas cê tá usando maquiagem, o famoso pó compacto, aquele que passa uma mensagem Você falou que é do calabonço, mas eu acabo com o seu ego, é porque o calabonço é embaixo, o monstro tá no topo do castelo Nunca, jamais, é uma fórmula de máscara, vários MCs que usam uma máscara Mas cê não tá entendendo aqui no instrumental, com o rap, mil faces de um homem leal Mil faces de um homem leal, essa aqui é a rima na beleza, vocês sabem que é mil trutas, mil tretas Todo MC usa máscara nesse free, então hoje tá fodido que sua máscara vai cair Ah, eu sou ponta de lança, com o rap mano eu fiz minha aliança Ela foi uma forja feita por Efesto, a base, flow, rime manifesto Rime manifesto na sessão, improvisado, cê rime manifesto é punho cerrado pro alto Foi esse martelo na improvisação, vem com o flow de Efesto que eu vim com o flow de Sansão Tudo bem aqui não teve o zelo, Sansão, cê não é nada se cair o cabelo Cê não tá entendendo, eu rime entre linhas, eu sou a pedra que vai atingir golinha Vícius, paz e paz e palmas pros MC, certo família? Do Santos A gente vai fazer moto subida, né parceira Me ajuda aqui a pedir o barulho pra eu te acertar Vamos pra cima, certo? Aê, vamos lá por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Italoste Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Vex Certo, mano, por mim deu Vex aqui, certo família Mas sem maldade, muito barulho para...